O que a gente usa no nosso país e está inclusive nos dicionários? É um termo totalmente errado, porque não existe em nenhum lugar do mundo, as pessoas não conhecem logomarque, ou é logotipo ou é marca, e a marca é um signo, é um emblema. Logotipo vem do grego, que significa logo, inteligência e tipo letra, então o logotipo é letra inteligente, e a marca vem de Mark, do inglês, que o pessoal usava aqueles ferros quentes para marcar o gado. Então, os exemplos disso, por exemplo, a asa da Nike é uma marca, e a Coca-Cola é um logotipo, e no caso da editora, o processo criativo foi bastante interessante, porque toda vez que nós somos demandados a produzir uma marca, nós entramos em conflito, achamos que somos um monte de burros, que não vamos conseguir fazer marca nenhuma. porque, no fundo, a gente tem os conceitos todos de design, funcionalidade, leitura, etc., modularização, etc., mas a gente não vive o dia a dia de uma editora, nós não somos editores, a gente tenta meio que encarnar o que acontece na editora, e aí a gente começa então a ter o que a gente chama de brainstorming, e no caso da E, editora, o Alexandre estava lá, gente discutindo, e ele ficava fazendo um monte de minhoquinha do papel, como ele mesmo falava e tal, aí de a pouco ele chegou com uma solução, que eram três retângulos, que estavam ancorados numa pilha de livros, e isso é que é fantástico, porque essa figura tem que ter um significado. É importante falar sobre modularização, porque a gente usa muito essa história da modularização por conta da proporção entre os elementos que formam a marca. As pessoas não precisam necessariamente olhar a marca e saber que aquela marca tem aquele significado que nós, os autores, pensamos, mas se ela perguntar o que são essas três letras, o que são esses três retângulos, aí você volta e fala assim para ele, olha, você imagina que tem uma pilha de livros, e o cara lá pegou três livros que tem tudo a ver com a marca, então isso aí é subliminar, não é uma coisa que você tem que, porém a marca tem que ser, ela não é bonita, ela não precisa ser bonita, ela tem que ser proporcional. Por que ela tem que ser proporcional? O cérebro humano, ele não gosta de ver coisas feias, e quando você vê uma multidão andando, você vê todo mundo, mas você não vê ninguém. Mas se tiver um banco ali no meio, você vai perceber o banco, porque ele vai sair fora da sintonia de todo mundo que está andando na mesma, no mesmo momento. Então nós nos preocupamos em fazer as marcas com os elementos proporcionais. E incrível é que quando você consegue acertar a proporção dos elementos, a beleza flui e vem naturalmente, porque existe a harmonia, que é mais ou menos a parte estética dessa história artística, que é a busca pelo belo. Então essa é a marca da E editora. Espaço Cultural Livraria e escrita em positivo, em fundo verde e em branco, em positivo preto, em negativo e, e, finalmente, como ela deve ser aplicada. Aí vem os elementos de papelaria básica, que também assumem uma modularização 3. Então, tudo está dentro de um conceito e de um significado.